Saudações! Fala pessoal! Que o Def trazendo mais uma missão secundária em The Witcher 3 Wild Hunt. Luba! Por que tu tá falando isso? É, é. O cara morreu cedo. Mas foi bem difícil. Mais rápido! Eu reconheço o seu tipo de longe. Depois da explosão, quase nos vamos para cá. Vai com calma. Aqui deixarei a minha casa se tiver algum problema. Quem continuará a minha linhagem? Se importa se eu interromper? Não. As minhas preces são em vão mesmo. Ouvi que estava tendo problemas com uma maldição. Sim. Veja, está vendo ali? A cabeça do cavalo em uma haste. Isso é... Uma execração. É um tipo de maldição. Já vi isso antes. Elas não são nada a se ignorar. Podem trazer má fortuna e até a morte. Sim. E o nome gravado nela é Tialve, meu primogênito. O rapaz tem febre e está ficando a cada dia mais fraco. Temo ter que enterrá-lo antes da próxima lua. Tentei desfazer a maldição eu mesmo, mas sem sorte. Posso ajudar. Há dois jeitos. Primeiro, posso tentar convencer seja quem for que lançou a execração a desfazê-la. Segundo, posso rebater a maldição de volta para quem a lançou colocando o nome dele na haste. Seja como for, preciso saber quem está por trás disso. Mas eu... eu não incomodo ninguém. Não sei de uma alma que me desejaria mal. Hmm. Acho que vou ter que investigar. Uma execração é uma maldição poderosa. Um nome entalhado na haste. É Tialve, filho de Lothar. Rastro recente. Hmm. Melhor dar mais uma olhada. Hmm. O que é isto? Uma echarpe de mulher. Uma estampa distintiva. E cheiro distintivo. Ela tem uma olhada. Olha só. Uma olhada. E aí? Uma olhada. Uma olhada voltando. Muitos cheiros Não posso mais seguir o meu nariz Preciso perguntar pela E-Sharp Por que, vovô? Porque um monstro está rondando por lá Do tipo que engole crianças Que nem tudem uma sozinha Quer voltar a trabalhar no moinho? Nossa, você é um espectro de Mohawk Os cavaleiros negros precisam de uma surra Sim, do que é que precisa? Por alguma coincidência você sabe quem usava esta E-Sharp? Mas é claro A Iona, nossa herbalista Vive ali, naquela cabana Ela vai ficar contente que você a tenha encontrado É, bem contente Encontrei a sua E-Sharp perto da casa de Lothar Perto da execração que botou lá Como você sabia? Foi um palpite Obrigado por confirmá-lo Sabe que o Tia Alvi está com um pé na cova? Ótimo O desgraçado nunca deveria ter nascido Eu, eu ia ser a noiva de Lothar Mas ele me dispensou por aquela vadia Está tendo o que merece agora Ele e aquela maldita família toda Você mataria uma criança por ciúmes? É sério? Não é ciúme É dignidade que importa aqui Por dez anos vivemos lado a lado Dez anos Cozinhei para ele Lavei as suas calças Compartilhei a minha cama E ele me abandonou sem dizer nada O vilarejo inteiro riu Joana Vadia burra se deixou enganar Ah não Eu não fui enganada E eu não esqueci Quero que desfaça a maldição É sério Está bem Eu desfaço Mas tem os meus termos Lothar deverá renunciar ao seu filho E voltar para mim Direi isso a ele Mas acho que nós dois sabemos qual será a resposta Minha nossa O que será contigo? Não Há alguma verdade? O árbitro do mundo Você veio de longe Hã? Não Então, sabe quem fez a execração? Uma velha amiga sua, Iona. Devia ter adivinhado. Vaca ciumenta! Não aguenta ver os outros felizes? Então, ela vai desfazer a maldição? Sim, claro. Você só tem que renunciar à sua família e voltar pra ela. Não, nunca. A minha esposa e o meu filho. Eu tiraria toda a honra deles, condenando-os à pobreza. Precisa desfazer o feitiço, bruxo. Que ela morra! Você pode merecer ser punido, mas não desta forma. Está bem, eu faço. Graças aos deuses. Funcionou. Não bote os deuses nisso. Isto é entre seres humanos. J-O-N-N-A Que seja rápido e indolor. D'era. Fim, Gridão. Fim, Gridão. Fim, Gridão. Fim, Gridão. Fim, Gridão. E verde. Fim, Gridão. O que aconteceu com aqueles guris gentis de farolho que saíram ator de um tesouro nas ruínas? Não sei, mas eu tô com medo que não nos vejamos de novo. Por que tu tá fazendo isso? Esse aí é estranho. Alguém está comprando peixe rio acima. Fique-se moro aqui. Você já combateu um dragão? Dizem que ele fala com os deuses como eu falo com você. Você acredita muito no mal? Então funcionou? Sim, o seu filho deve se recuperar em breve E a Iona vai morrer Agradeço, bruxo Agradeço mil vezes Meu filho é meu bem mais querido Não sei o que faria se ele morresse Sua recompensa Irá comer conosco antes de continuar em frente? Não, não estou de humor pra isso Ninguém resolve problemas como... Isso aí então, pessoal Chegamos a mais um fim de missão em The Witcher 3 aí Então vá lá, clique em gostei Deixe o seu like, isso ajuda demais o vídeo E até a próxima!